Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal do Egancado. Bom, gente, como muitas vezes eu já falei isso aqui no canal, eu quero pedir desculpas por ficar muito tempo sem gravar vídeo. Eu fiquei um ano sem gravar vídeo, praticamente 11 meses sem gravar vídeo, quase um ano. E eu quero pedir desculpas, mas tem um motivo, porque eu fiquei sem celular o ano inteiro. E isso é bem ruim, ficar sem celular o ano inteiro, principalmente um adolescente. E agora que eu só consegui um celular de Natal, então eu estou gravando vídeo agora, hoje é dia 4 de janeiro. Eu vou postar ele, provavelmente, hoje ou amanhã. E, gente, eu tenho, como vocês viram no título, esse é um vídeo, um aviso do canal, e eu vou avisar coisas. É um vídeo clássico aqui do nosso canal, Egancado. Quem é mais antigo já sabe, né, que eu já faço muitos vídeos de aviso do canal. E, quando eu estou sem conteúdo, eu faço isso. E, em falar em conteúdo, gente, se vocês tiverem alguma ideia de vídeo que eu faça, dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer. Então, se você tiver alguma ideia, escreva nos comentários aqui embaixo, alguma ideia que você tenha de vídeo, de jogo, de vlog, desafio. Até tag que eu posso trazer com meus primos, o Murilo e o Dimit, que vocês também já conhecem eles. Bom, gente, então, eu tenho aqui um caderninho com umas coisas que eu quero comentar. Então, bora lá, né. Bom, já vai se inscrevendo no canal, já vai se inscrevendo no canal aqui embaixo, deixa o like e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo do canal, ok? Vamos pro vídeo. Bom, gente, então vamos começar pelo primeiro assunto, aqui com meu caderninho, pelo primeiro assunto, que é os vídeos pelo computador. Eu quero falar disso porque eu já trouxe aqui 4 vídeos no canal e 3 eu apaguei, eu apaguei hoje. Mas hoje, dia 4, né, eu apaguei porque o microfone não estava funcionando. E aí o vídeo ficava ruim, ficava travando, eu fiquei com vergonha de deixar aquele vídeo no ar. Então eu apaguei o vídeo, os 3 vídeos, eu deixei só um que eu não estava comentando, que é o vídeo de um portal. E eu tenho uma ideia em relação ao vídeo com o portal, que eu vou fazer curiosidade sobre o jogo. Eu posso trazer até a história, easter eggs aqui mostrando pra vocês. E... Então, os vídeos que eu apaguei foram por causa que o microfone do meu headset, ele estava, tipo, meio que bugado. Ele estava travando. Quem viu os vídeos sabe do que eu estou falando, ele estava travando. E eu acho que foi até melhor pra mim, pra minha pessoa, que apagar os riscos. Eu não estava me sentindo bem com aquilo. Porque eu quero trazer um conteúdo de boa qualidade, mesmo sem não ter um canal com poucos inscritos. Eu quero, e pouca, tipo, tempo de canal, tempo de profissionalismo. Eu quero trazer o melhor conteúdo que eu consigo. E eu queria, era aqueles vídeos, era uma inovação que eu estava tentando inovar. Porque, pra mim, um vídeo, eu sempre queria fazer jogo de computador. Porque eu vivi nos jogos. Desde criança, eu jogo jogo. Quando eu nasci, praticamente tinha Nintendo. Eu já nasci jogando Nintendo. Aí, depois, eu fui jogando e descobri muitos jogos. E era o meu sonho mesmo, ser youtuber famoso, que postasse jogos pra vocês. E não deu certo, por causa do headset. Os jogos estavam bons, mas não deu certo trazer. E por isso eu apaguei os riscos, porque eu não estava me sentindo bem com aquilo. Que era praticamente um sonho que deu errado. Mas, tem como eu trazer os dois jogos de volta, né? Tem como eu fazer vídeo deles de novo. Porque eu trouxe Subway Surfers e o jogo de Sinuco, o 8-Ball Pool. Tem como eu trazer os dois, porque os dois tem pra celular. Então. Peraí, tá um caminhão passando. Peraí, tá um caminhão passando. Então. Então. E... Use então os vídeos pelo computador. Por enquanto. Enquanto eu não tiver condições de comprar outro headset. Não vai ter jeito de eu trazer vídeos comentados pelo computador. Só vídeos de eu... Zerando os jogos sem comentar. E isso é meio chato. Eu gosto de trazer minha reação jogando o jogo. E porque eu no Steam, que é um aplicativo no computador, né? Que você baixa jogos. E é tipo o melhor aplicativo de você baixar jogos no computador. E eu tenho muitos jogos. Eu tenho Finite Threads. Eu tenho 60 Seconds. Eu tenho CSGO. Um outro jogo de carro. Que eu também não lembro o nome. Mas... Eu tenho Half-Life, Left 4 Dead. Eu tenho Portal, né? Que eu já trouxe pro canal. Eu tenho muitos jogos. E eu queria trazer todos, né? Eu queria trazer todos, mas não tem jeito. Só trazer eles sem comentar. Que é muito chato, né? E eu pelo menos... Pra mim, eu acho chato os jogos. Os jogos... A pessoa só joga e não comenta. O Portal eu deixei. Porque ele não é um jogo que você comenta muito. Então, esse jogo que tá aqui no meu canal do computador, eu deixei, né? Então... Porque ele não é um jogo que você comentar. Então, é isso. Vídeos pelo computador não vão ser comentados. Ou seja, eu vou usar eles só pra vídeos de curiosidade que eu pretendo fazer. Então, vamos pra próxima categoria. Que é vídeos pelo celular. Os vídeos pelo celular... Eu vou focar em vlogs e desafios. Vlogs mesmo. Desafios, tag... É... Tipo, vou pro shopping. Eu gravo. Vou pro... Vou sair, viajar, essas coisas. Eu vou gravar pra vocês. Eu, recentemente, eu viajei pro Porto Seguro. Foi... Eu fui... Fiquei no dia 1 de dezembro. Até o dia 7 de dezembro. Eu fiquei em Arraial da Ajuda, lá na Bahia, em Porto Seguro. Eu queria ter gravado. Só que eu não tinha celular. Então, não tinha jeito. Mas... É... Eu queria ter gravado. Foi uma viagem muito legal. Eu fui nos pontos turísticos. Eu fui... Em várias praias. Foi muito legal. Até meu primo foi. Então, dava pra ter feito vários vlogs com ele, né? Mas não deu porque eu não tinha celular. Então, eu fiquei muito triste com isso. Eu queria um celular no ano, né? No meio do ano, eu já tava sentindo muita falta dele. De um celular, né? E agora eu ganhei um de Natal, que ele é muito bom. Ganhei o Galaxy A20. Mas isso não vem ao assunto. Gente, pelo celular também. Amanhã eu vou pro clube. Amanhã, dia 5 de janeiro, eu vou pro clube. E eu pretendo gravar desafios que vão... Meus dois primos e um amigo do meu primo. Que é o primo do meu primo. Meu primo de segundo grau. Eu pretendo gravar, mas... Só se eles aceitaram que eu vou gravar, né? E... Gravar desafio de travessão. Desafio de falta. Essa coisa, assim, mais genérica mesmo, né? Porque eu não... Eu não tenho criatividade. Eu sou a pior pessoa em criatividade, mas... É isso, mãe. Eu quero tentar gravar o vídeo no clube amanhã. Eu quero tentar gravar mais vlogs. E... E é isso. Vídeos pelo SAR são isso. É pouquinho coisa mesmo que eu queria falar. O contador que eu queria falar mais. Próximo assunto, a edição de vídeos. A edição de vídeos. Pra quem não sabe ainda, eu edito meus vídeos pelo celular. E... Isso é bem difícil. Porque... Eu já testei um editor pelo computador. Ele é profissional. Só que eu tava... Eu tinha a demo e eu não tenho condição de comprar um... Tipo, um bom mesmo pra poder editar os vídeos pra vocês. E como eu gravo muito vídeo no celular, praticamente todos os vídeos do meu... Todos os vídeos do meu canal, com exceção desse vídeo do portal. Eles eram gravados pelo celular. Todos eram pelo celular. E... Então, eu tinha um editor... Eu... Durante... Eu achei... O início do meu canal até... O início desse ano. O início de 2019. Eu usava um editor grátis que era o Viva Vídeo. É. O Viva Vídeo eu usava ele de graça. Depois que eu comprei um gift card de 50 reais. Eu comprei um... Eu comprei um editor de vídeo de... Dez reais. Que é o Viva Vídeo Pro. Ele é o que eu estou usando pra editar esse vídeo. Ele é bom. Eu gosto dele. Ele dá pra fazer algumas coisas legais. Ele não tem marca d'água. Que é uma coisa muito boa. Todo iniciante, youtuber... Que é isso. Não tem a marca d'água. Porque esses editores grátis, eles... Você tem que pagar pra não colocar a marca d'água. E é isso. Só que é muito difícil editar pelo celular, né? Então... Mas os vídeos eu vou postar pelo computador. No computador eu vou postar... Os vídeos eu vou postar por lá, né? Porque é muito melhor. Porque lá... Dá pra você postar vídeo além de 15 minutos. E a próxima coisa agora... Vamos lá. Bom, gente. Meu caderninho caiu. Fui pegar ali. O quarto assunto. Eu tenho novas ideias de vídeo. Que é o que eu falei, né? Eu tenho... O que eu quero gravar agora. Nessa volta. Em 2020. Esse ano, né? Eu quero gravar mais vídeos de curiosidade. Sobre jogos. Tipo, Portal, Half-Life. Last for Dead também. Que tem uma história por trás. E esses jogos eu já... Tipo, vi muito vídeo sobre curiosidade deles. E eu tenho vontade de mostrar isso pra vocês. Que não viram. Que é um conteúdo legal. É um conteúdo sobre jogos. Eu gosto de jogos. Eu me sinto confortável falando sobre jogos. E na minha família só tem meu pai mesmo. Que gosta de jogos de tiro. De carro. Só ele. Mas ninguém. Os outros. Gostam mais de ficar no celular mesmo. E eu sou muito apegada a jogo. Eu sou muito apegada a jogo mesmo. Desde criança. Eu sempre tive um console ali pra mim. Né? Quando eu tô triste. Eu jogo videogame. Quando eu tô feliz. Jogo videogame. Quando vem gente na minha casa. Jogo videogame mesmo. Eu sou muito apegada a videogame. E isso é bom pra mim. Eu me sinto confortável falando sobre isso. Então eu quero trazer pra vocês um vídeo sobre videogame. Sobre jogos. Curiosidades. Histórias. Teorias. E tal. Outra ideia que eu tenho é gravar desafios de futebol. Desafios de travessão. Desafios de acertar no ângulo. Desafios de fazer... Por exemplo. Quem defende mais. Desafios de acertar no ângulo. É esse desafio mais simples. Porque eu vou muito... Meu vô. Ele tem um clube aqui na minha cidade. Aqui em Goiânia. Que ele chama Clube de Engenharia. Eu vou muito lá. Ele é muito legal mesmo. Eu vou lá desde criança. E eu vou lá pra jogar bola com meus primos. Eu jogo... A gente faz um monte de coisa. Nada. Faz lá. Joga tênis. E tem até desafio que a gente faz. Se chama... É tipo jogar tênis. Aquele esporte tênis. Lá com a raquete. A bolinha. Com bola. Que é bola de futebol mesmo. É muito legal mesmo. E um dia eu posso gravar pra gente aqui. E trazer pro canal. Essas são as ideias que eu tenho pro 2020. Que eu pretendo trazer. Vamos para a última. A última não é muita coisa. Mas pra finalizar o vídeo mesmo. A última é que o meu Instagram. Vai estar aparecendo aqui na tela. 2805miguelcancado. Ele está... Agora você pode me seguir à vontade. Ele está... Ele está livre. Então você vai lá. Vai estar aqui. Eu vou deixar na descrição. Aqui embaixo. Vou deixar na descrição. O link pra você me seguir. Tá? Então segue lá. Eu posto foto de... Eu já postei vídeo. Desafio. Eu posto... É meu Instagram. Vai lá e me segue. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Tem outro vídeo aqui. Aqui no card. Tem outro vídeo. Tá aqui. Ele tem outro vídeo. E... Vai lá ver. Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, me desculpa por ter demorado pra postar vídeo. E não se esqueçam de deixar a ideia de vídeo aqui embaixo, tá? Porque eu sou muito sem criatividade. Então, gente. É nóis. Falou. Falou. Obrigado.